Lote 50, olha que beleza, é um Ford Ka Plus, 19,20, ele é 19,20, e eu já tenho 41, 42,5, 42,5, 42,5, 42,5, eu vou levar condicional, tá bem pertinho, 42,5, vou condicionar, uma, 42,5, vou levar condicional online, 42,5, 42,5, eu vou condicionar, vou condicionar, 42,5, uma, é condicional, e 42,5, é venda condicional, duas, online, 42,5, condicional, online, obrigado, lote 70, 18 mil quilômetros rodados, manual do proprietário, 79 mil, 79 mil, e 500 já tenho, 79 mil, 80 mil, 80 mil, vamos lá, 80, 80 mil, vamos de 200, e 200, e 200, e 200, agora, e 200, vamos lá, 80 mil, e 200, e 200, e 200, é um Kicks 2.021, 22, por 80 mil e 200, uma, tá bem pertinho, mais um pouquinho, já vou vender, 80 mil e 200, 200 no Kicks, da Nissan, carro 21, 22, com apenas, 18 mil, 18 mil, quilômetros rodados, e vou vender, hein, vou vender o Nissan, por 80 mil e 400, só mais 200, já leva o Nissan, 80 mil e 400, é venda, alguém confirma, pra vender mais 200, mais 200, é venda, alguém tem, 80 mil e 400, vende agora, tabela, 106 mil reais, 106 mil, então vende por 80 mil e 400, é venda, mais 200, venda, mais 200, vende, alguém confirma, 80 mil e 400, 106, a tabela, 106, 106, alguém confirma, ou uma, duas, não há interesse, vou pegar 78 condicional, 77, 800, 78, 78 condicional, é melhor do que isso, aí, e já tem o condicional, vou levar condicional, 78 mil, 78 mil, é venda condicional, uma, 78 mil, vou condicionar, online, duas, e 78 mil, condicional, obrigado, olha que beleza, esse polo, esse polo, 48 mil e 500, 48 e meio, vamos lá, 48, 48 e meio, e vou vender, vou vender por 49 mil, 49 mil, 49 mil, é só confirmar, online, eu presencial, vende o polo agora, 49 e 49 mil, uma, 49 e 49 mil, pra vender online, eu presencial, duas, e 49 mil, alguém confirma, é venda, está excelente, hein, polo, polo, 2020, 49 mil, 49 mil, alguém vai confirmar, sim ou não, vou levar condicional, 47 mil, 46 e meio, e vamos lá, 47 mil, e vou levar condicional, 47 mil, vamos ir 200, 47 mil, 47 mil, vou levar condicional, uma, 47 mil, eu vou levar no polo condicional, 2 e 47 mil, condicional, online, obrigado, vamos pro lote, 221, é um prisma, que beleza, 18,19, vamos no Santander, até o 259, 221 é o lote, 18,19, e esse aqui, está com o documento pronto, documento disponível, e eu já tenho 45, 46 mil, está no online, 46 mil online, 46 mil online, 46, 6 mil, 46 mil no prisma, e vamos de 200 agora, 46 mil, está bem próximo, 46, 46, 46, 46, 46 mil, uma, e 46 mil no prisma, 2018, 19, e duas, vou levar condicional, mas falta muito pouquinho mesmo, para liberar, 46 mil, uma, 46 mil, duas, e 46 mil, condicional, online, lote, 261, é um voyage, 2012, 13, é no estado, vou pegar condicional, 18 mil, 17, 800, 800, vou condicionar, 18 mil, 18 mil, é venda condicional, online, é presencial, 18 mil, uma, 18 mil, vou condicionar, duas, online, e condicionou, 18 mil, vou levar condicional, uma, 18 mil, vou levar condicional, duas, e 18 mil, condicional, o lote 269, retirou, o lote 270, é o último lote, é uma estrada, 2022, 23, do banco PSA, documento disponível, olha que beleza, é uma estradinha, com 18 mil quilômetros rodados, cabine dupla, já, é dupla não, é quatro portinhas, cabine dupla, é a Freedom, 79 mil nela, de saída, tabela é 100 mil reais, 79,5, 79 mil, 500, 500, já tenho 79,5, 79,5, vamos lá, mais um pouquinho, já vou vender, 79,5, 79,5, na Freedom, na estrada, 22, 23, 79,5, uma, alguém me confirma, 80, já tenho, 80 mil, 80 mil, vamos em frente, 80 mil, 80 mil na estradinha, vamos ir 200 agora, 80 mil, 80 mil, 80 mil, 80 mil reais, na estrada, uma, 80 mil reais, na estrada, Freedom, modelo 23, duas, duas, vou levar condicional, falta muito pouquinho, mas tem que ser condicional, está bem pertinho, faltam alguns reaisinhos, e 80 mil, 80 mil, condicional, condicional online, obrigado, deve liberar, não é possível.